E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos começar, então, com o relato de hoje. O relato de hoje, né? Tá, um relato só hoje, que é dormir. Coloquei aqui, como que é? Dormir em uma casa assombrada no Japão? Será? É que ela colocou o título assim. Dormir em uma casa no Japão. Assombrada? Vamos lá. Olá, Ani e Matheus. Olá, assombrados. Cá estou eu, como prometido, para contar um relato recente, que me deixou com um ataque de pânico daqueles. Já leu outros relatos meus, tá. Bem, pode me chamar de Mulan. Nomes fictícios, ok? Pode ler relaxada. Todos os nomes que existirem no relato já estarão modificados. Tenho 28 anos, sou portuguesa, mas vivo atualmente no Japão, como eu já tinha referido antes em outros relatos. Como eu já falei nos relatos anteriores, eu sou muito sensível para o mundo espiritual, desde criança, e por isso passo por coisas bem estranhas e assustadoras para mim. E descobri depois de adulta que sou um índigo. Aconselho a pesquisarem o assunto no Google, para quem tiver interesse, para entenderem melhor sobre pessoas assim. Crianças e pessoas, adultos, índigo, tem os cristais, os arco-íris, mas ela se descobriu então, ela descobriu que ela é índigo. Depois vocês pesquisem lá. Bom, e por isso passo por coisas que nem eu mesma gostaria de passar. Mas infelizmente não tenho como desligar isso de mim. Como existe casos que sim, podem simplesmente acabar com esse dom, eu não posso, pois eu nasci assim. É a minha missão. E no meu caso só tenho escolha de evoluir ou continuar no medo. E eu teimosa continuo no medo. Por não me sentir preparada ainda para enfrentar esse mundo assustador. Mas a verdade é que terei sim de aceitar isso em mim. Bom, eu já devia ter me acostumado, né? Mas tem coisas que não tem como não nos deixar em pânico. Hoje o que vou contar aconteceu mais recentemente. Foi na época do Natal agora, deste último que passou. Eu vivo em Tóquio e sou modelo fotográfico aqui no Japão. E por isso tem vezes que faço trabalhos fora de Tóquio. Nesse Natal eu fui para Osaka. Que fica 3 horas de trem bala. Aquele trem bem rápido. Onde costumo ir lá todos os meses. Bom, decidi não passar o Natal com meu namorado. O qual aqui vou chamar de Yuki. E ficamos na casa de um amigo dele que vou chamar de Tom. Que ficava nos arredores de Osaka. Ah, não. Decidi então. Não é que decidi não passar o Natal. Oh, meu Deus. Já está tarde. Eu já estou ficando zureta. Decidi então passar o Natal com o meu namorado. Que vou chamar de Yuki. E ficamos na casa de um amigo dele. O Tom. Que ficava nos arredores de Osaka. Bem, a casa era linda, Ana. Enorme. Parecia um palácio. Ou sei lá. Eu realmente gostaria de comprar uma casa assim. Mas é aquelas casas antigas. Bem típicas do Japão, sabe? Então nunca sabemos a história que pode ter por detrás de uma casa linda dessas. Me apaixonei pela casa. Mas mal sabia eu que essa paixão rapidamente sumiria. E o medo surgiria em seu lugar. O Tom dormia num dos quartos de baixo. E eu e o meu namorado ficamos num dos quartos de cima. Enorme, por sinal. E bem afastado do quarto do Tom. Era uma noite bem fria. E nós dormíamos com o ar quente ligado. Eu sempre tive dificuldade pra dormir. E acordo muito de noite. Então essa noite não foi diferente. Eu acordei sentindo o calor do ar. E era de madrugada. Um pouco antes das quatro da manhã. Com dificuldade pra voltar a dormir. Fiquei ali, olhando o nada. E comecei a escutar algo batendo nas paredes e no teto. E me concentrei nisso. Mas pensei na hora. Ah, isso deve ser porque a casa é antiga. Deve estar lá. Ficar estalando. Estava meio escuro. Porque o Yuki não consegue dormir com muita claridade. E a única iluminação entrava pela janela grande. De correr. Pra eu não me sentir tão desconfortável. Com total escuridão. Dava pra ver as coisas em nossa volta. Dava pra eu ver o meu namorado dormindo. Ou do meu lado. Que por acaso é um menino muito lindo. Sim, dava pra ver tudo. Apesar de meio escuro. Fiquei ali quieta, ouvindo os barulhos. Olhando pro meu namorado. Mas não sei porquê. Eu senti uma energia muito pesada. E por isso, eu não conseguia nem me levantar. Algo estava me deixando com um certo medo. Desconforto. Eu não sei explicar. Até que olhei em volta do quarto. E na ponta... Até que olhei em volta do quarto. E na ponta do quarto, eu a vi. Ou na porta, não sei. Eu a vi. Lá no canto. Perto da janela. Eu vi uma enorme mulher. Ela estava abaixada. Estava de quatro. Me olhando. E parecia meio deformada dos ossos. Por conta da madeira. E estava meio deformada dos ossos. Por conta da maneira da posição em que ela estava. Tipo aquele filme de terror mesmo. Parecia muito coisa de filme de terror. Mulher assim de quatro no chão. Toda torta. Mas era real. Eu juro. Uma imagem que dificilmente sairia da minha memória. Só vendo com os nossos olhos mesmo. Para entender o que eu estou falando. Eu fiquei fixa olhando para ela. Meio como se... Sem querer. Pois nem... Nem... Nem me apercebi. Logo que eu estava fixa olhando para ela. Nem me toquei que eu estava ali olhando fixamente para ela. Parece que eu paralisei por alguns segundos. E ela olhando para mim. Mas do nada. Ela apareceu em outro canto do quarto. E depois em outro. E depois em outro. Como se... De um teletransporte... Como se fosse um teletransporte. Entende? Ela não andava. Ela sumia. E aparecia em outro canto do quarto. Na hora. Eu nem me toquei o que eu estava vendo. Eu estava ali tentando entender se eu estaria... Era sonhando ou sei lá. E cada vez que essa mulher estava mais perto de mim. E cada vez essa mulher estava mais perto de mim. E só me olhando. Como se ela tivesse entendido que eu conseguia vê-la. Bom, eu decidi fechar meus olhos. Nesse momento. Eu já estava aterrorizada. Com a imagem nítida daquela mulher deformada. Que eu estava vendo naquele momento. E também... E tentei fingir que não conseguia vê-la. Eu fiquei ali quieta. Esperando ela sumir. E sentindo muita vontade de gritar. E de chorar de desespero. Mas eu tentei me controlar. Até que a escrota decidiu implicar comigo. E me deu um toque. Do lado da barriga. Goku me acuda. Eu fiquei em tal pânico. Que eu me transformei. Eu saltei. E comecei a gritar em pânico. Ela me tocou. Ela me tocou. Não me toca. Me larga. Eu gritava. E eu chorava alto. E ela ali. Bem do meu lado. Igual uma pessoa normal. Sabe? Uma mulher normal. Como se fosse uma humana. Mas com um ar doente. E a cara machucada. O corpo meio estranho também. Parecia que tinha sido atropelada. Ou espancada. Ou sei lá. E Ana. Ver um espírito. Ainda com machucados. Não é bom sinal. Eu deitei de novo. Fechei os olhos. E joguei as mãos nos ouvidos. E ela continuava me cutucando. Por várias vezes. Sim. E quanto mais ela me tocava. Mais eu gritava. O meu namorado. É claro. Nessa hora. Acordou. E tentava me acalmar. E eu fiquei de olhos fechados. E continuava gritando. Ai. Ela me tocou. Ela me tocou. Ele. Nada entendia. Mas por causa de eu estar de olhos fechados. Ele achava que eu estava tendo um pesadelo. Então ele dizia para mim. É. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Calma. É só um pesadelo. Eu tô aqui. Mas nada me acalmava. Eu continuava gritando. Ela tá aqui. Eu consigo vê-la. Ela me tocou. O Yuki perguntava de quem que eu tava falando. E eu dizia que tinha uma mulher machucada no quarto. E que ela sabia que eu conseguia vê-la. E por isso estava me tocando. Ana e assombrados. Quando um espírito decide tocar em alguém. É porque quer mesmo chamar a atenção dessa pessoa. Pois espírito tem muita dificuldade em se comunicar ou tocar em alguém. Por isso que em muitos casos. Palavras ou frases ficam. A meio nas comunicações de espíritos. Não é de propósito. Eles não conseguem transmitir tudo o que eles querem. Por isso que algumas. O que ela quer dizer aqui. É assim. O espírito. Ele tem muita dificuldade em se comunicar ou tocar em alguém. Por isso que em muitos casos de comunicação. Quando você pega um FVE. Por exemplo. Você não pega a frase inteira. O espírito não chega. Dificilmente. Pode até acontecer. Mas dificilmente você vai pegar uma frase inteira de um espírito. Tipo. Diga pra minha mãe que eu a amo. Entendeu? Você vai pegar partes disso. É. Mãe. Amo. Por exemplo. Porque eles têm dificuldade. Eles não conseguem transmitir facilmente. Se comunicar facilmente com a gente. Então. Quando eles tocam. Aí. É porque eles estão fazendo um grande esforço. Porque eles querem mesmo chamar a sua atenção. Então vamos lá. É. Então eles têm muita dificuldade de se comunicar. Devido ao tipo de energia do outro lado. Alguns precisam de muito esforço para uma simples comunicação. Em alguns casos. Preferem usar outros métodos. Como o jogo do copo. Uma tecnologia. Ou outra coisa. Um rádio. Né. E se eles usam essa energia para conseguir tocar ou falar com alguém. É porque querem mesmo algo vindo do nosso lado. E eu por algum motivo. Sentir que vindo daquele espírito. Não era por coisa boa não. Meu namorado acendeu a luz. E eu senti aquele ser se afastar de nós. Mas ainda a sentia por perto. E o Yuki continuava tentando me acalmar daquele meu desespero notável. Me levantou. Me puxou para ele. Me abraçou. E continuava dizendo para mim que estava tudo bem. Eu continuava em pânico. Mas com o tempo fui me acalmando. Quando senti aquela energia ruim. Aos poucos diminuir. Aí meu namorado disse que eu fiquei uma hora assim em pânico. E que eu tremia muito. Que ele tentava me acalmar. E eu não parava de tremer e de chorar. Ele disse que nunca tinha visto algo assim. E ficou preocupado. Depois de eu estar um pouco mais calma. E olhar em volta do quarto. E não ver mais nada. Eu quis ir no banheiro. Mas ainda assustada. O banheiro ficava bem ao lado do quarto. E tinha outro no andar de baixo. E o lavatório ficava do lado de fora do banheiro. E de frente para as escadas. Ou seja. Ao lavar as mãos. A gente ficava de costas para as escadas. E de lado para o quarto. Espero que dê para entender. Bom. Eu estava já lavando as mãos. Já mais calma. Pensando comigo mesma. Que tudo tinha sido uma ilusão. Sei lá. Uma imaginação idiota. Mas claro. Em alerta. E daí. Eu ouvi a escada. Que é de madeira. Ranger. Sabe como quando se coloca os pés nos degraus. E passos. Ouvi passos. Como se alguém estivesse subindo as escadas. Mas já bem no topo das escadas. Ou seja. Já estava perto de chegar em cima. De mim. Eu me arrepiei inteirinha. Ana. Eu nem olhei para trás. Eu corri na hora para dentro do quarto. Gritando que nem uma louca. E sem olhar para trás. Fechei a porta de correr. Sem olhar. E fiquei lá com o meu namorado. Que também ouviu esse ranger nas escadas. Quando eu expliquei tudo para o Yuki. Ele disse que a casa era antiga. Então. Acreditava que sim. Podia ter alguma coisa na casa. Mas que naquele caso. Como eu estava de olhos fechados. Ele achou que eu estava apenas sonhando. Mas eu não estava nem dormindo. Eu fechei os olhos. É pelo medo. Então ficou em dúvida. Se não era coisa da minha cabeça. Pelo medo que eu estava sentindo. Talvez. Quanto às escadas. Sendo que ambos ouvimos o ranger. E passos nessa escada. Ainda pensamos que podia ser o Tom. Que talvez tivesse. Me escutado gritar antes. E quisesse saber se eu estava bem. Mas então eu pensei. Poxa. Por que ele não disse nada. Quando me viu correndo para o quarto. Assustada. Do tipo. É isso eu. O Tom. Seria o mais normal. E aliás. Nem tinha como ele me ouvir gritando. Porque ficava longe do quarto dele. E além disso. Esperamos. Mas ninguém bateu na porta do quarto. Apesar de tudo. Então ficamos lá quietos. E com medo. Até amanhecer o dia. Mas os barulhos nas paredes. E teto. Continuavam. Eu ouvia. E ele ouvia também. E não tinha explicação. Foi assim até umas 5 horas da manhã. E aí tudo parou. Tudo acalmou. Tudo sumiu. Estranho não? No dia seguinte. Eu perguntei para o Tom. Se ele teria subido. Lá as escadas. Até os quartos. E ele disse que não. Que não é costume dele fazer isso. Quando tem alguém usando os quartos. E sim. Eu também perguntei. Se ele me ouviu fazer barulho. Por exemplo. Eu correr pelo corredor. E os gritos. E ele também disse que não. Nem tinha como conseguir. Pela distância dos quartos. E o sono pesado dele. Nesse mesmo dia. Eu decidi ir para outro lugar. Passar a noite com o boy. Eu não tinha coragem. De passar mais uma noite ali. Mas sem falar para o Tom. O que aconteceu de fato. Não fosse ele achar. Que eu era maluca. Ou mal agradecida. Acredito que o que estava nas escadas. Não era o mesmo do quarto. E sabe-se lá mais o que é que tem naquela casa. E o porquê de ali estarem. Mas eu sinceramente. Eu prefiro nem saber. Quase morri de infarto nessa noite. Eu estou rindo agora. Mas de nervoso. Porque se conseguirem pelo menos imaginar. A imagem que eu vi. Daquela mulher deformada. Sei lá. Estranha. Sumindo e aparecendo em outro canto. Cada vez mais perto de mim. E fixa em mim. Com certeza vocês vão entender. O terror que eu senti. Obrigada Ana. Por ler mais um relato meu. E beijinhos aqui do Japão. Para toda a família. E para os assombrados. P.S. Ana. Adoro ouvir os relatos. Quando estou tomando. Meus banhos demorados. Eu não gosto de ficar no silêncio. E nessa hora. Eu coloco os relatos para rolar. Mesmo os que eu já ouvi. Ai. Obrigada por fazer parte da nossa vida. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. Cara. Eu imagino o seu terror. Misericórdia. Eu não sei nem se eu ia conseguir ficar acordada. Se eu já não ia apagar. Desmaiá-la. Ai meu Deus do céu. Mas o que será que ela queria? Depois fica a curiosidade. O que tem naquela casa? O que aconteceu ali? Por que que esses espíritos estão? Por que ela queria tanto falar com você? Talvez pedir algum tipo de oração. Alguma... Ai eu não sei. Gente do céu. Procura outro. Me deixa em paz. Né. Tipo bem assim. Ai ai. Mas por que que tem... É isso que eu falo. Se o espírito... Se for o caso. Do espírito que ele ajuda. Por que é que ele aparece dessa forma tão feia. Tão filme de terror. Ele tem que aparecer assim. Tipo ele tá preso nessa... Nessa... Imagem. Porque ai é muito difícil né. Você dá ajuda. Por que o negócio você tá morrendo de medo. Você podia desaparecer de um pouquinho mais... Agora não sei. Que não é a ajuda que ele tá querendo né. Sei lá o que que é. Tá ali mesmo pra assustar. Não sei. Mas misericórdia. Eu acho que eu ia querer sair. É que você tava ali com o seu namorado. De boa né. Ficaram... De boa não. Tinha uma companhia e tal. Mas ai eu não sei nem se eu ia continuar passando a noite ali. Eu ia sair procurar um hotel no meio da madrugada. Ai. Credo. Bom pessoal. Durmam com essa imagem da mulher deformada. Sumindo num canto aparecendo. E eu durmam não. Porque é de dia né. Eu que tô de noite gravando aqui. Mas é de dia. Então vocês tem tempo aí pra esquecer essa imagem ou não. E até de noite. Bom. Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo. Sempre com respeito. Por favor. Além do like é claro.